Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Cães Brasil. Hoje eu estou aqui com o nosso candidato, a prefeito de Francisco Sá, o Mauro Davi. E o seguinte, gente, esse cara aqui, o bom dele, que gosta de animais, a vice dele gosta de animais. Tem outras pessoas também aí que estão aí junto também, que gostam de animais. E hoje ele vai falar em prol da causa, que é o que a gente mais está lutando aqui durante bastante tempo. Então, Francisco, nós temos sim grande sensibilidade com a questão dos animais. E nós queremos, na nossa administração, colocar recursos para auxiliar, criar uma estrutura tal, para que os animais sejam melhor tratados aqui no nosso município. Para tanto, vamos, com recurso próprio, construir um canil dentro do nosso município, trazer pessoas que entendem e que sabem cuidar da causa animal, para poder gerenciar um departamento que nós vamos criar. Ele pode ser acoplado, por exemplo, à Secretaria de Agricultura. E aí nós vamos dar todas as condições para que a nossa cidade tenha um tratamento digno também aos animais. Por quê? O que a gente vê hoje aqui em Francisco Sá, e que as pessoas o tempo inteiro comentam e cobram da gente, é que a cidade está infestada com animais soltos. E por isso mesmo, as pessoas às vezes tratam mal, judia do animal. E isso não é certo. Nós não queremos que isso continue acontecendo. Portanto, você pode ter certeza absoluta que nós vamos estar atentos a todos aqueles requisitos necessários para que a gente venha, de fato, dar um tratamento digno, como eu disse, aos animais aqui no nosso município. Vamos também, já tem conversa com o deputado que nós já trabalhamos há mais de 30 anos, o deputado Gil Pereira. Já tem com ele, para conseguir para nós, um castramorf. Nós já levamos, eu já ajudei junto com o deputado, levamos o castramorf para Bocaiúva, para Pirapora, para Montes Claros, para não dar mais exemplos. Qualquer um de vocês que estão nos ouvindo pode ter essa certificação fazendo contato nesses municípios para saber que nós estamos falando aquilo que temos condições de realizar. Não é promessa de campanha, como sempre é falado. Então, eu estou aqui com uma pessoa que todo mundo conhece nas redes sociais, que é o Francisco Cães Brasil, uma pessoa que sozinho vem tratando dessa causa, lutando, levando animais para ser socorrido em Montes Claros, às vezes. Na própria casa dele, eu já visitei e sei o tratamento que ele dá, principalmente aos cães e aos gatos. Portanto, eu acho que isso hoje é um tema muito importante e que todas as famílias são sensíveis. Eu não conheço, é muito raro uma família que não tenha pelo menos um, dois ou três pequenos animais na sua casa. Então, Francisco, pode contar com o nosso apoio. Você estará, do nosso lado, ajudando para que nós façamos, de fato, uma ação decisiva e definitiva para melhorar o tratamento dos animais aqui no município de Francisco Sá. E isso, gente, é tão necessário que ele está falando aqui, o pessoal que mora aqui sabe a necessidade de uma clínica, sabe a necessidade, muitas vezes, de manter os cães em casa, sabe a necessidade que doença de cachorro também faz parte da questão da zoonose, que pode passar a tempo do ser humano, não é mesmo, Mauro? Então, exatamente. E o que é que resolve a questão? É apoio político e financeiro. E é esse compromisso, é esse compromisso que eu estou aqui fazendo, de público, a você que está nos ouvindo, a você que nos acompanha nas redes sociais, tenha certeza, está gravado, que nós vamos sim resolver esse problema de uma forma definitiva aqui no nosso município. E, além do mais, gente, ele até citou em relação, na rádio mesmo, sobre a questão de um departamento em prol dessa causa, não é, Mauro? Isso daí... É, exatamente. Tudo para conseguir ter sucesso e surtir efeito, tem que ter organização. E a forma de organizar é você ter um local onde as pessoas procuram, levam os problemas, para você poder encaminhar soluções. Então, tudo isso daí, gente, é o que realmente a gente está precisando. E é a primeira vez, na história de Francisco Sá, que um candidato a prefeito senta para falar justamente dessa causa que, até hoje, eu nunca vi acontecer. Então, a oportunidade está aí. Quem tem cão, quem tem gato, quem tem um animalzinho de estimação, sabe muito bem que, às vezes, adoece e não dá nem tempo de levar daqui nem mãos claros, Mauro. Pois é. Então, está aí. Está na mão de vocês. A decisão é de vocês no dia 6 de outubro. Vote no 55, que você terá, sim, a certeza de que todos esses assuntos, Francisco, que nós temos tratado, terão a devida solução. E o Boa também, igual ele citou, em relação a trazer profissionais que entendem do assunto. Porque a questão do canil não é só pegar os cachorros e jogar tudo misturado. Tem todo um estudo, separação, grau 1, 2 e 3. Isso daí a gente vai conversar com o tempo, até analisar tudo a melhor forma possível. E o melhor, gente, quando a gente toca nesse assunto, muitas vezes vem um papo que não tem recurso para isso. Eu conversei com ele, ele mesmo falou que tem como, sim, conseguir recurso para isso, né, Mauro? Com certeza. Pode apostar, pode ter certeza que vamos, sim, realizar. Conto com vocês, 55 na cabeça. Tamo junto, gente. Forte abraço. Obrigado, 55. Tchau, tchau. Aê, bebê! Outro do brejo, esse sim, trabalha sério, Mauro é um cara correto, 55 pra mudar. 55, é Mauro e confirmar. 55, é Mauro que eu vou botar.